Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui quem tá falando é o Joey Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Então galera, acaba de chegar mais encomenda aí do AliExpress, beleza? Todos esses produtos aqui são produtos daquela promoção que tá rolando lá de R$ 9,99 E eu vou tá fazendo super unboxing pra vocês, beleza? Gente, você que gosta de ganhar dinheiro com importação, tem curiosidade, gosta de acompanhar unboxing, review de produtos aí da China Gente, não perca tempo, já vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui o like, beleza gente? Galerinha, chegou aqui mais 4 pacotinhos aqui do AliExpress, beleza? Essas encomendas aqui vieram muito rápidas, demorou cerca de 14 a 16 dias corridos, ok? E eu vou tá fazendo super unboxing pra vocês sem muita enrolação, tá bom? Vou começar por esse pacotinho aqui Ó gente, foi declarado aqui R$ 11,55, corre de rastreamento, se vocês quiserem acompanhar, beleza? Vamos lá Kitzinho de chave Chavezinha top, viu gente? Um óculos E um kitzinho de chave, aqui não tem mais nada Gente, esse kitzinho de chave aqui, gente, é top Muito top mesmo, vou mostrar pra vocês aqui bem rápido, ok? Ó Bem compactozinho, você pode levar pra qualquer canto E ó a quantidade de chavezinha que tem Ó, você pega uma chave dessa aqui, ó Vem aqui até em cima Ela sai Você conecta ela aqui, ó E aqui você pode tá fazendo a sua manutenção Seja Em smartphone, notebook E qualquer outra coisa, beleza? Vamos Comprar aqui Aqui, gente, é uma armação, né? Comprei, eu achei bastante interessante Um óculosinho top Tá bom? Transparente Aqui que dê pra vocês Estar usando essa armação aqui Caso vocês queiram Vou colocar aqui Bem baratinho R$ 9,99 R$ 9,99 Também esse kit Esse kitzinho aqui também foi R$ 9,99 Vamos pro próximo produto Esse aqui Foi declarado aqui R$ 12,21 Código de rastreamento Se vocês quiserem acompanhar, beleza? Sem muita enrolação Vamos ao unboxing Não tem mais nada aqui Gente Mousezinho top Também Vou mostrar pra vocês O que pusse bastante Desses Desses mouse aqui, gente Vou tá montando aí Tô montando em stock, né? Dá pra você ter um ótimo lucro Beleza? Olha, ó Vou mostrar aqui pra vocês Em detalhe Vê esse produtinho aqui também Vou tá mostrando pra vocês aqui Se eu conseguir abrir, né, gente? Tá meio complicado Tá lacradinho aqui Tá lacradinho aqui, gente Vou deixar lacradinho Produtinho aí pra você Olha aí que tá passando na pele, né? Aqui, ó Depois eu vou dar uma olhada Bem direitinho Primeira vez que eu trago ele também Vou deixar aqui Aqui, gente Não vai dar pra vocês verem bem Mas aqui é uma mochila Ó Cara, é top, viu, gente? Top mesmo, ó Vários bolsos, vinho Top, viu, gente? Da hora 9,99 que eu paguei Nessa mochila Eu não acredito Vamos no próximo pacotinho, né? É isso aqui Code de rastreamento Se você quiser acompanhar Fui declarado 5 dólares e 16 cento Beleza? Não tem mais nada aqui Gente, é... Esse produtinho aqui É a primeira vez que eu trago também É... Vou abrir pra vocês Olha que seja uma canetinha Né? Uma caneta Pra você estar escrevendo aí No seu smartphone, né? O tablet Isso aqui É top, viu, gente? Todo isso aqui Olha aí que top, gente Vem a caneta aqui E o bico pra você Enrostar aqui Beleza? Paguei apenas 9,99 nesse produto Todo isso top mesmo Vamos ver se todo Tinha um aqui Cara, que coisa linda, meu irmão Olha aí Um relógezinho feminino Top, viu, gente? 9,99 eu paguei, cara Deixar aqui E aqui, gente É cabos Cabos USB E tipo C, cara Cabos de ótima qualidade Aqui eu acredito Aqui eu acredito que veio 1 metro E aqui eu acredito que veio 2 metros, gente Cara, só produto de qualidade Próximo produto Esse produto aqui não foi da promoção de 9,99 Mas eu paguei Bem baratinho nesse produto aqui Eu acho que eu paguei 10 reais 13 reais E foi uma encomenda, cara Eu trouxe esse produto uma vez Vendi pra um amigo meu Ele acabou gostando E pediu pra mim trazer outro E já chegou, gente Foi muito rápido também Gente, aqui é uma lâmpada de LED Beleza? Sim, gente Como eu já falado Essa daqui é uma lâmpada de LED Beleza? RGB Com a lâmpada de ótima qualidade também Top, viu? Ela veio com esse controle Vindo aqui, ó E aqui você pode estar aumentando o brilho dela Mudando a cor Pode colocar ela pra ficar piscando Rápido e piscando Mais lento Vamos ver se veio algum tipo de bateria aqui Nesse controle Ou você tem que comprar por fora A última que veio Eu precisei comprar É, gente Você precisa comprar É A bateriazinha aqui Beleza? Gente Esses foram os produtos, né Que chegaram pra mim no Aliexpress Só não esse Que não foi da promoção de R$ 9,99 O restante Todos foram da promoção de R$ 9,99 Beleza? Gente Pra quem quer começar na importação Essa promoção aqui, gente É É top Pra você que quer começar Porque os produtos são muito baratos E você pode ter uma margem de lucro De mais de trezentos por cento Beleza? Cada produto desse aqui Eu paguei R$ 9,99 E tem produto aqui que eu posso estar vendendo de R$ 70,00 a R$ 80,00, gente É um lucro muito top Muito top mesmo E além disso O frete é grátis E tá chegando em torno de 12 dias A 16 dias corridos Beleza? Gente Uma bolsa que eu queria trazer pra vocês Era esse E também quero dizer a vocês, gente Que eu tô ganhando bastante dinheiro Viu? Com esses produtos aqui Tô montando um estoquezinho aqui também E os produtos que eu tenho aqui Devagarzinho tá saindo, gente Devagarzinho eu tô conseguindo vender tudo Semana retrasada E eu consegui um saldo aí, gente De R$ 640,00 Só com esses produtinhos aqui Beleza? Gente Quer saber um pouco mais Sobre o ramo de importação Quer aprender a importar Quer comprar produtos baratos Com promoções Cupom de desconto e etc Vou deixar os links Do nosso grupo de importações Aqui na descrição Beleza? Gente No mais era isso De hoje vai ficando por aqui Fique com Deus Tchau E fui!